Já de volta do nosso comercial, então vamos lá, gente, porque o assunto promete, é muito bom. Tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite, Tamiris. Tudo certinho? Tudo ótimo. E a nossa farmácia, bombando. Tá, graças a Deus. Logo, logo, nós vamos fazer uma matéria, olha, top pra vocês, aguardem, tá? Que envolve toda a nossa farmácia, a export, né, as novidades pra vocês. E o doutor Augusto Legnani é um cliente seu. Então, às vezes, nós conversamos com ele e ele fala, porque ele compra os produtos seus, né? Por isso, eu sempre falo que o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, é um geração saúde, né? Vamos falar, então, sobre o nosso famoso magnésio. Hoje, na internet, nós, hoje as pessoas têm mais acesso, né, à internet. A gente vê magnésio, magnésio, magnésio e, nossa, ele tem de todo tipo, de todos os valores e assim por diante. Tem muitas marcas de magnésio? Acho que deve ter muitas marcas, mas boas são poucas, né? É, hoje, na verdade, assim, como tudo, né, que a gente sempre comenta, né? Existem muitas marcas de ômega, muitas marcas de colágeno, muitas marcas de magnésio, enfim. Mas a gente sabe que tem aquelas que realmente vale a pena, né? Então, por isso, a importância da escolha certa, do local certo, né? Da orientação correta, qual que eu tenho que usar, né? Qual marca que eu posso usar que é mais garantido, né? Por isso que eu sempre cito a questão do controle de qualidade quando se fala em manipulação, quando se fala em fabricação. É verdade. Porque é ali que a gente realmente define a matéria-prima de qualidade. Quando você compra uma matéria-prima de qualidade, consequentemente, o produto final realmente vai ter qualidade. Claro, vai ter qualidade. Você vai estar tomando um produto seguro. Exatamente. E o magnésio, assim como vários outros minerais, né, tem uma grande importância. Você vê hoje o magnésio, ele está praticamente em quarto lugar ali dos minerais que mais predomina no organismo, né? Se você pegar cálcio, sódio e potássio, já vem depois o magnésio, né? Então, são os quatro minerais principais, né? E aí você tem vários tipos de magnésio, né? É legal entender que todos esses minerais, todas essas vitaminas, a gente consegue obter da alimentação também, Tamiris. Isso que é legal, né? Se você pegar hoje o brócolis, né? Se você pegar hoje o espinafre, o cacau, a castanha do Pará, a própria abóbora, né? São grandes fontes de magnésio, né? O que acontece é que muitas vezes a gente não tem aquele tempo no dia a dia, na correria. A ideia de preparar. Exatamente, de buscar a variedade, né? Porque assim como uma abóbora, um cacau, um espinafre tem magnésio, eles também têm outras substâncias importantes para o organismo, né? E que o organismo necessita. As reações do nosso organismo, né, desde para a produção de energia, desde para a formação de uma enzima para melhorar a digestão, elas necessitam de vitaminas, de minerais, de proteínas, né? De carboidratos, de ácidos graxos, de gorduras, né? Que são os elementos importantes, né? Da própria fibra, né? Para a parte imunológica, para a parte intestinal. Então, todos esses elementos que faz essa máquina trabalhar, eu preciso ir buscar, de alguma forma, né? Para que eu possa envelhecer com saúde, né? Que eu possa chegar nos meus 50, 60 anos saudáveis. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Então, assim, alimentação é sempre a primeira fonte que a gente pensa. Como a alimentação, muitas vezes, né? Ela não traz aquilo que realmente a gente necessita, né? E o magnésio é um deles, né? A gente acaba recorrendo à suplementação. Por isso que hoje a suplementação é uma alternativa maravilhosa, assim, no nosso dia a dia. E você percebe a diferença que ela faz, não só na questão estética, né? Você percebe ali na disposição, na autoestima, no dormir bem, no funcionamento do intestino, na parte imunológica. Quando você começa a introduzir a suplementação nas deficiências que você tem, que o alimento não traz, nossa, a sua vida muda completamente. E o magnésio é um dos minerais extremamente importantes, né? E para muitas pessoas, suplemento é um tabu. É. Não é verdade? Assim, é. Acho que suplemento é só para aqueles bombados de academia. É. Não é verdade? Eu sempre falo que isso aí mudou muito, né? A gente está nesse mercado há 24 anos, né? Então, há 24 anos atrás, né, as nossas primeiras palestras que a gente fazia nas empresas, né, era justamente para tentar quebrar isso que era muito forte, né, o tabu, né? Se ligava muito suplemento alimentar a realmente fisiculturista, né, academia. Claro que eles utilizam, eles têm necessidade de utilizar, né? Mas hoje isso mudou muito, Tamires, né? Hoje você vê que até a forma das embalagens, as cores das embalagens já mudaram justamente por isso. Nossa, mudou muito. Para atender justamente aquele paciente mais idoso, né, aquela criança, aquele adolescente, né? Os médicos, é muito legal, assim, o volume de prescrição, né, de whey protein, de vitaminas, de minerais, né, que tem nos receituários hoje, né, seja um geriatra, um nutrólogo, né, nutricionista. Todos os médicos hoje indicam. Exatamente. Um suplemento. Então, você vai fazer os exames e o médico vai perceber que você está deficiente de algo. Daí, ele pede suplementação. Para reparar uma situação patológica mesmo, uma doença, né? Ele associa ali o produto principal, mas ali vai ter um mineral, vai ter uma vitamina que vai auxiliar nisso aí também. Então, aí a importância de se procurar sempre um profissional da área, né, para poder te orientar em relação a qual que é o melhor, como usar, os horários, né? Verdade. Então, é importante. De um modo geral, a importância do magnésio, assim como dos outros vitaminas, dos outros minerais, tem um papel fundamental, assim, na nossa vida mesmo. Hoje é necessidade, né, não é mais uma opção eu usar um suplemento. Ele passou a ser uma necessidade mesmo, né, a partir do momento que eu não consigo fazer ali minhas 4, 5 refeições por dia, que é muito difícil, né, eu passo a ter que realmente suplementar. Sim, você tem auxílio daí, né, dá para suplementar. Hoje, nós, como eu comentei já no começo, como você falou também, tem muitas coisas, tem muito, muito, muito na internet. Qual hoje o melhor magnésio para se tomar? Porque as mulheres têm uma grande preocupação, vai chegando a idade, ela se preocupa muito com os ossos, ela se preocupa muito com a memória, porque muitos casos de Alzheimer aparecendo. Então, não só as mulheres, as mulheres se preocupam mais, né, eu acho. Os homens também se preocupam. E hoje tem um magnésio específico para isso? Eu quero tomar para cuidar da minha cabeça, eu quero tomar outro para cuidar dos meus músculos. Como que é tudo isso? É, hoje a própria indústria, ela tenta tornar aquele produto mais seletivo possível. O que seria isso? Eu tenho um magnésio, quelato, por exemplo, ou um magnésio glicina, que é aliado a um aminoácido, que ele vai ter uma função em geral, ele é um magnésio de reposição, né? Eu vou no médico, o médico passa os exames, faz o doseamento de magnésio, está baixo, é o quelato que eu vou utilizar, né? Sim. Mas a indústria, enxergando que o magnésio, ele também atua no extremo nervoso central, ele também atua no coração. Olha só que bacana! Ele atua em mais abundância na parte óssea e parte muscular, né? Intracelular que a gente fala. A indústria começa a pesquisar. Então, hoje você tem o quelato, né? Você tem o dimalato e você tem o treonato. Então, olha só, são três tipos de magnésio diferentes. A gente chega a ter 10 a 12 tipos de magnésio diferentes. Esses aí são da mesma família, vamos falar assim? É, todos eles possuem magnésio. Mas, por exemplo, se você pegar o quelato, ele vai atuar pra quê? É um magnésio de reposição. Então, ele vai atuar na parte muscular, vai atuar nas deficiências óssea. Ele é importante pra função do papel do cálcio, né? Então, a gente pode até, depois num próximo programa, entender a importância de um mineral em junção com o outro, né? Muitas vezes o mineral sozinho, ele não vai atuar. Então, ele pode estar ajudando na osteoporose, no caso. É, eu tomar só cálcio, por exemplo, não vai resolver. Eu preciso da vitamina D, eu preciso do magnésio, né? Então, a importância da junção de um com o outro, né? Como hoje a gente fala de magnésio, então ele tem um papel importante na questão do fortalecimento ósseo. Ele tem um papel importante nas fraquezas musculares, né? Patologias como fibromialgia, ele é muito usado como auxiliar, né? É, muita gente está feliz só de ouvir isso. Exatamente. Então, assim, é parte cardíaca, memória, cognição, né? Mas qual magnésio atua melhor em qual área, né? Então, se você pegar o treonato hoje, né? Que é um magnésio ligado a uma molécula de L-treonato, que é um bioativo da vitamina C, né? Então, a indústria descobriu que o magnésio ligado ao treonato, ele tem um poder maior de atravessar a barreira hematoencefálica. Então, ele chega a ser 15% mais eficaz para problemas de memória, cognição, Alzheimer, do que o magnésio tradicional, um quelato ou um dimalato. Nossa! Então, isso que é interessante, né? Poderoso. É, então, se eu pego o dimalato e eu pego o quelato, são substâncias completamente diferentes. Porém, os dois carregam o magnésio, né? Com estruturas diferentes do lado. Se eu pego o dimalato, por exemplo, que é um magnésio aliado ao ácido málico, por exemplo, eu vou ter mais funções relacionadas à fraqueza muscular, à parte óssea, à parte de relaxamento muscular. Até para alguns casos, como auxiliar de diabetes, por exemplo, o dimalato é usado, né? Fibromialgia, o dimalato é usado. Então, existem essas especificações em relação a um e em relação ao outro. Depois, eu tenho sulfato de magnésio, que é o famoso salamargo, né? Que é um laxante. Depois, eu tenho o taurato, que melhora a performance física de atletas. Então, eu tenho uma série de outros magnésios, né? Que daí vão ter cada um a sua função, porém, todos eles vão fornecer o que eu preciso, que é o mineral principal, que é o magnésio. Você falando do salamargo ali, então, ele é um laxante natural. Isso, exatamente. É um laxante natural. Ele é um salto. Não é aqueles, comprimidos aqueles, chás, aquelas situações todas, que você acaba com a tua flora intestinal. Isso. Ele, na verdade, acaba sendo um laxativo, né? Baseado no magnésio sulfato, né? Então, ele é um laxativo bem tradicional, o pessoal conhece muito, né? Mas é só pra gente entender a diferença de um magnésio. Sim, sim. Como que eles podem atuar de maneira diferente, né? Sendo magnésio, né? Mas eles têm uma molécula diferente do ladinho deles ali, né? Que muda completamente a estrutura química do produto, fazendo com que ele tenha seletividade em determinadas áreas do corpo humano, né? Então, por isso que é interessante a gente tirar essa dúvida, né? De quem está nos assistindo, porque é a grande dúvida mesmo, né? Qual magnésio eu usar? Pra que eu uso tal magnésio, né? Com certeza que é a pergunta que todos, né? A gente se faz, né? Exatamente. Qual será que é o ideal pra mim? Então, a gente procura trazer aqui justamente aquilo que no dia a dia mais pega, né? Que mais o consumidor, às vezes os prescritores têm mais deficiência em saber, né? Justamente pra orientar em relação a isso. Agora eu tenho que ir ao médico fazer meus exames pra ele recomendar ou não precisa? É, na verdade, assim, você sempre vai precisar de um profissional, tá, Miris? Pra te orientar em relação a qual usar, né? Pra gente fugir da tal da automedicação. Por mais que a gente saiba que suplemento alimentar, ele é de venda livre, né? Então, você compra na internet a hora que você quiser, qual que você quiser, na dose que você quiser. Mas a orientação nossa é sempre essa. Buscar um profissional, um nutrólogo, um nutricionista pra tentar entender, né? Porque muitas vezes eu ouço dizer que o magnésio é bom pra aquilo, mas talvez o fator que me tá levando aquilo não é o magnésio. O meu magnésio tá em quantidade suficiente. Então, pra que que eu vou repor um mineral, sendo que eu tenho ele em quantidade suficiente, né? E eu vou tá mascarando um problema, sendo que se eu tivesse com um contato com um profissional especializado, ele ia identificar esse problema e mostrar pra mim. Não, o teu problema não é o magnésio. O teu problema é um outro fator que a gente precisa corrigir com isso ou com aquilo. Então, isso que é interessante. E só o profissional que realmente estuda, anos e anos, ele vai entender exatamente o que é melhor, né? Porque a internet, ela fornece muita informação pra gente. Tudo que você quer, você procura na internet. Mas tem que cuidar. Mas quem realmente ficou na cadeira de uma faculdade, quem estudou todos aqueles anos, quem fez uma pós, quem fez uma especialização, sabe que realmente falta muita coisa ainda ali por trás da internet, né? Então, é só o profissional que é capaz de dar essa segurança total em relação ao uso do que você tem que usar. E nós da farmácia, a gente tem um papel importantíssimo que eu sempre cito, que é trazer o que tem de melhor, trazer o que tem de real, de verdadeiro, né? Fugir das falsificações, né? Porque às vezes o médico coloca na prescrição, eu quero magnésio de malato 160 miligramas. Mas será que realmente estão me fornecendo magnésio de malato 60 miligramas? Será que é magnésio de malato, né? Aí entra o poder da farmácia, o poder da indústria, né? De você escolher algo que realmente tenha qualidade. E pra isso você precisa de um controle de qualidade, que eu sempre falo, né? Que o controle de qualidade, ele acaba sendo o setor mais importante, talvez, de uma indústria, de uma farmácia de manipulação, que é onde a gente consegue identificar exatamente o que é verdadeiro, o que é falso, o que vale a pena, o que não vale a pena. E pra que a gente possa entregar pro paciente aquilo que realmente foi prescrito. Esse é o grande objetivo nosso. Verdade. Nós falando de magnésio, tanto o homem quanto a mulher, às vezes, pode tomar o mesmo. Sim, com certeza. Sem problema nenhum. Inclusive, em algumas prescrições, existe a combinação, né? Então, eu combino ali treonato com dimalato e, às vezes, quelato junto numa única prescrição. Então, eu sei que eu vou estar fornecendo uma dose... Não precisa você comprar três embalagens, no caso. Não. Está tudo em um só. O três em um. O poder da farmácia de manipulação é justamente isso. Exatamente. O grande diferencial de você conseguir combinar substâncias, né? A gente chega a ter prescrições, Tamire, com 18, 20 substâncias em uma fórmula só. Então, a nutrição, os nutrólogos, a geriatria, né? Então, assim, são substâncias que combinam muito bem, elas criam um sinergismo entre elas, ou seja, às vezes, elas juntam, vão fazer um papel muito melhor do que separada, né? Verdade. E o paciente evita de ter que tomar, você imagina, 15 produtos diferentes, né? 15 tipos de comprimido, 10 tipos de comprimido, né? Então, esse é um dos grandes papéis, um dos grandes diferenciais da Laborderme, né? De poder fazer essa junção de uma substância com outra. Facilita a sua vida. Bastante. Não tem 15, 20 medicamentos pra você tomar. Ele não é um medicamento, né? Exatamente. É um produto natural. É um suplemento alimentar. É um suplemento natural, onde não vai prejudicar seu organismo. Bem, pelo contrário, vai fazer muito bem para a sua saúde. Assim, você tem qualidade de vida e vai envelhecer com qualidade de vida. Porque é o que nós desejamos hoje. Exatamente. Qualidade de vida, envelhecer, bonitos, saudáveis, claro, sempre fazendo exercício também. Diz que o magnésio sempre é bom também fazer um exercício, né? Diz que ele faz muito bem, né? Sim, sim. Na verdade, como ele participa aí de umas 300 reações no organismo, então você imagina, né? A produção de insulina, por exemplo, pra combater o excesso de açúcar, depende do magnésio. A produção de energia, pra mim olhar, pra mim falar, pra mim andar, depende do magnésio, de vários outros minerais, de várias outras vitaminas, né? Então hoje vários problemas às vezes surgem na nossa vida, né? Com o passar do tempo, e aí eu sempre falo acima dos 30, 35, a gente realmente começa a sofrer deficiência de várias substâncias, né? E aí entra o papel da melhor dieta, do melhor exercício, da melhor suplementação, né? Pra que eu possa chegar lá com 50, 60, 70, numa condição super excelente. E a gente tem muitos exemplos assim, né? De pessoas com 65, 70 anos, que estão assim muito bem, né? Tem alguns que até a gente brinca que eles fazem foto do antes e o depois, né? Então eles fazem foto ali com 30 anos e fazem foto com 50. E é impressionante como com 50, principalmente esteticamente ali, você tá muito melhor do que quando tinha 30. É incrível assim, né? Então esse que eu acho que é o papel realmente nosso quando se fala em dieta, né? As pessoas estão se cuidando mais hoje, né? Com certeza, acho que estão buscando bem mais os cuidados com si mesmo, né? Eu acho que assim, o carro todo mundo cuida, casa, empresa, todo mundo corre atrás pra fazer tudo isso, né? E às vezes a gente acaba esquecendo da gente. Mas teve uma melhora muito significativa de uns anos pra cá em relação a isso. Verdade, porque se você faz tudo, cuida da casa, cuida do carro, cuida do trabalho, cuida de tudo, por causa de você, é você. Então você é o principal, você é o pilar. Então vamos cuidar de você pra você fazer bem as outras coisas. Exatamente. E cuidando da saúde. É isso mesmo, com certeza. Labor Derme preparada pra tudo. Com certeza, gente. Pra todo tipo de manipulado, gente. É com a Labor Derme. Há quantos anos a Labor Derme já está no mercado? A Labor Derme já está há mais de três décadas, né? São 35 anos, desde 1988, né? Então, assim, é uma referência hoje que a gente tem o Marama Região, em todo o estado, em todo o país, né? Então, assim, é um orgulho pra nós participar dessa história aí também. A gente tem ali pessoas de 23 anos de casa, 25 anos, né? Então, assim, que tiveram uma vida ali dentro, né? Então isso é maravilhoso. E saber que tudo anda muito bem, né? Tudo sempre deu muito certo, né? Justamente por isso, né? Por você sempre fazer a escolha certa das pessoas, né? Então, assim, a gente sempre priorizou a equipe, né? Equipe, eu sempre falo que dentro de uma empresa... Profissionais qualificados. Muito importante, né? Você fica realmente com a cabeça tranquila, né? Em relação a tudo que é feito ali dentro, né? São vários setores, várias funções, né? Cada um tem sua função. Então você precisa realmente ter uma equipe, né? E uma matéria-prima de qualidade, né? Você precisa saber de onde vem, você precisa saber... Quem está fabricando, quem está trazendo para você, a tal da logística, né? Como que está sendo transportado isso e tal. Então é uma série de fatores ali que leva a você chegar nesse patamar, né? De estar 35 anos hoje, que não é para qualquer empresa hoje. Você chegar numa idade dessa, né? Verdade. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o seu recado final e pode deixar o endereço também da Laborderba. É, mais uma vez, assim, agradecer mesmo a você por esse espaço maravilhoso, né? E a gente está trazendo informações de tão grande preciosidade, né? A gente recebe feedback do cliente todo dia, é muito legal isso, né? Saber que as coisas estão dando certo... Que os temas que estão sendo falados é de grande importância e está impactando na vida das pessoas, né? Então, deixar um grande abraço para toda a equipe Laborderm, Export, né? Um grande abraço para a Vanessa, para o Cristiano Henrique, que está me assistindo, né? Para todos os nossos clientes também, um grande abraço, né? E daqui a pouquinho a gente está de volta. É isso aí, gente. É muito bom, né? Poder ter um profissional como o doutor Cristiano Barzon no programa da Tamires e trazendo sempre novidades. Ele vem trazer qualidade de vida, né? Produtos manipulados, gente. Não é toda farmácia de manipulação, né? Que tem esse respeito com você, né? Com a sua família. Então, a farmácia Laborderm, na cidade de Humoarama, no Paraná. Então, essa já está aí há mais de 30 anos na área e fazendo o maior sucesso com profissionais qualificados e matéria-prima de qualidade. Ele sempre privou pela qualidade. Então, é isso. É a farmácia Laborderm, que é a farmácia da sua confiança. Obrigada. Que Deus abençoe. E até a próxima.